Nesta sexta-feira será realizada a caminhada educacional em prol do Dia Nacional da Consciência Negra. Quem traz mais informações para nós é Maria Catarina, uma das organizadoras do evento. Maria, como será o evento? Pois é, bastante feliz, é uma luta muito árdua. Este ano a Secretaria Estadual de Educação, obviamente de Minas Gerais, determinou que em todas as regionais educacionais, superintendências, ocorresse a caminhada. Isso é um passo muito grande nessa luta. Então, em Divinópolis, estamos de mãos dadas. Superintendência Regional de Ensino, Sindicato, movimentos sociais, ativistas e todos que se determinaram por essa luta, estaremos concentrados dia 20 de novembro na Praça da Catedral, a partir das 7 horas. Alunos, militantes, pessoas, reinadeiros. E de lá faremos uma bela caminhada por toda a primeira de junho. Subiremos a Goiás até a altura da 21 de abril. Onde iremos culminar com o ato na Praça do Santuário. Então, neste ato, é importante as pessoas participarem, principalmente a comunidade escolar. Na praça estarão estandes, barracas, feiras, com trabalhos dos alunos, com apresentações artísticas. E, é claro, uma grande manifestação nesse dia 20 de novembro, em homenagem aos zumbis dos Palmares. Aos 320 anos de sua morte, ainda temos muito que lutar pela libertação do povo negro. Muito obrigado pelas informações. Matheus Gustavo, para a TV Candidés.